Pessoal não me mole, vai ter que assinar a data, né? Tinha que dar emissão, né? Tem que botar. Emissão tem que botar emissão. Só a secretária. O que é? A galera boa tem lá? Hã? Hã? Não, tá. Vai, tem que ver o nome desse, por exemplo. Você tem que colocar ele agora no documento. Eu sou do Edo, eu me entrevistava muito inspirado em 2003 e começou a ser secretário-geral. Eu percebo que uma característica que eu vejo, que eu acredito ser muito importante do secretário-geral, é que é um bom trânsito com todos os associados do partido e com pessoas que não são associadas também. Até não sei quem tem algum problema grande comigo ou tem algum problema que seja. Estou presente, participando de coisas desde 2003, então soube se eu sei agora não sumir ainda. E é isso aí. Não completa. Não completa. Não completa. Só para... Você tinha que falar com o seu avó e sexo. O seu avó e o seu avó e o seu avó e o seu avó e o seu avó? Eu sou do Rio de Janeiro, do colégio de graduação, desde 2013, fonte associada, e eu botei o meu nome aqui para gestão de crises, porque é uma coisa que tem interessado mais nosso turismo, atualmente, é um tipo de trabalho que eu faço há muito tempo, não vou ficar aqui misturando essas coisas, porque eu não sei fazer, mas eu escrevi também uma proposta de texto que era para se incorporar para a parte de trás, são fundamentos da gestão de crise. Então, é um texto para fundamentar a atuação da gestão de crise, não necessariamente com o regimento, mas assim, e tinham várias essas conversas que a gente tem aqui sobre o cultivismo, sobre como age a gestão de crise com relação à comissão julgadora, que vai ver outra coisa, com relação a conflitos, mediação de conflitos, reparação de danos, justiça administrativa, tudo isso está mais ou menos lá na Stacey, escrito lá de outra forma, e a ideia era justamente poder iniciar um trabalho segundo esses princípios. também tem informação em psicanálise, que é uma coisa que contribui bastante, porque tem toda uma dinâmica de disputa, e no fim das contas você está gerenciando conflitos, só que ajudando a outra pessoa a gerenciar seus conflitos também, então tento, na verdade, juntar essas coisas, a perspectiva libertária na pista de construção política e de entendimento sobre as relações sociais, com essa formação em psicanálise, para tentar fazer um trabalho de gestão de crise. muito importante, então tenta fazer um trabalho de gestão de crise. muito gratuito... 10.3 press拍 subscribe 10.5 out, Eu sou o Benfica, eu participei da estruturação que a gente teve de 26 meses pra cá e assim, começou na verdade a exclusão que a resta da empresa eleita tinha abandonado as intribuições e não estava ocorrendo nada. E no caso assim, a gente meio que optou pela ideia de não correr nada depois de eleito, porque quando a gente começou a fazer nesse trabalho foi elaborar uma proposta de rendimento, de crise e começar a dar segmento a algumas denúncias que estavam acontecendo. E assim, eu quero estar aqui porque enquanto a GMT também, existe o fato de que os encaminhamentos que são, né? E... Me chamo Daniel, né? E... Pra quem me acompanha... É, em tese eu já sou isso, só que o importante que eu poderia fazer é chegar lá e ir com documentos do cartório e essas coisas. Toda vez que ele chega ele fala assim... Ah não, mas burlando de tal, o que é? Ah não, mas... Engenhando o que é? Ah não, mas essa pessoa não... Eu acho que é importante a questão da conta do banco, essas metas, se tudo der certo até o fim do ano a gente resolve um banco de perigo que a gente tem jogado, charupando. As coisas que a CPF fizeram, eu sei que tem que fazer. Eu acho que é isso. Então, é isso. Valeu, gente. Oi, gente. Eu sou... Quero ser... Tesoureiro, né? Junto com o Wilson, pra gente tocar. Eu acho que ele trouxe com o tempo a minha fala. Acabou? Vamos, Wilson. Acabou? O que é que é pra fazer agora? Levantar o negocinho... Eu acho agora assim, ó. Vamos começar, mas não é espaço, porque gestão de crise tem dois... Não, é bom. Vamos para uma abração. Ótimo. Tá. Pessoal, gestão de crise. Candidato Vitor Galdino, vou pedir que o pessoal levante. Nós somos os dois. O pessoal nos dois, eu vou vir à frente. Não, não. Você pode fazer uma chapa, não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. As pessoas podem votar nos dois. Ou só em um. Mas eu vou fazer uma hora pra você ganhar. Agora vai ganhar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Qual o primeiro nome? Tá, pessoal. Vitor Galdino. Eu vou pedir que quem aprove... Pessoal. O que é o Felipe? O Felipe? O Felipe? O Felipe ou o Felipe? O Felipe. O Felipe está onde? O Gabriel. Quanto é o Felipe? A 12 em você, sabe? A 13, a 18, a 19, a 19, a 19. Mas você está contando boa, João? Sim, sim, ele vai botar o crachá Então, acho que tem um a menos Vai jogar o Dino, titular E o Gabriel E o Claudio E o Apolinário E o Apolinário E o Apolinário E o Apolinário Wilson Apolinário Wilson Wilson Vira João Paulo Apolinário Passos, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora para a Secretaria Geral, então, temos três candidatos. Não, não tem. 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 E o Daniel, são esses dois candidatos? Sim, gente. A Secretaria tira o papel. É o papel mais inscroto do mundo. Os caras do Catar, são chatos, falam assim. Vamos fazer a votação. Vamos fazer a votação. Vamos fazer a votação. Vamos fazer a votação. Fez ele perder mais a boca de boca. Maicon, para quem não sabe o Dom. 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 Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Daniel Dantas. Prazeres, Amorim. Dez e nove, vinte, vinte e um. Deu quanto? Deu. 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 Mundo, eu quero votar o primeiro. Certo. Deu. 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 Se não for assinar, pode ser agora. Não, tem que ser aqui. Tem que ser agora. Ninguém se lembra. Deu. A última assembleia levou cinco meses para fazer a porcaria da ata. Mais oito para pegar tudo que é assinatura. A gente perdeu o evento inicial. Saiu? Deu. Deu. Já foi assinado? Deu. Tá aberto, hein? Deu. Coitado. Deu. Deu. Não, pega agora. Assina só aqui na formação. Tá, mas vamos aproveitar que tá todo mundo aqui. Eu só vou pegar a assinatura do tipo eleito. Deu. 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 A proposta de se eleger provisoriamente durante dois meses pra que essas pessoas que agora forem eleitas aqui organizem na sua região a regularização da coordenação. Alguém do norte aqui. Alguém do norte. Então assim ó, as pessoas que agora forem eleitas provisoriamente, a Assembleia aprova que sejam eleitos provisoriamente esses coordenadores? Sim ou não? Quem é sim levanta o... Sim se regularizar. Nuno. Quem saiu no solo? Nuno. Nuno. Então. Então. É uma questão de ordem. Vai. Eu sou a única pessoa do nordeste que eu não encontrei hotel. Ele falou que ia sair quatro horas e voltar depois porque tinha uma coisa que ele tinha que fazer aqui em São Paulo. É. Paulo. Ah, depois a gente pode decidir isso. Pode responder aqui. Tem. Na realidade tem dois candidatos a pedido. É que na verdade quem exige são as pessoas do... Seja você. Sim. Ou seja o Yuri. Tanto faz. Ele já tem essa incumbência aqui. Quem for eleito na hora que for eleito. Até o final você vai, acho. Exato. É o pessoal aí. Tanto faz agora. A gente tem na realidade... Vamos para a plenária. Eu acho que a gente podia discutir programa agora. Então vamos discutir programa agora. A gente pode ter uma pausa. Não. 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 Eu só vou fazer a leitura aqui. Tá. De contar rapidinho. Daquilo que a gente combinou com o estatuto. Que é mais ou menos isso que a gente deliberou. Tá. Eu vou ler essa parte que é a seguinte. Após muitos debates para as ações, considerando os poderes conferidos pelo Estatuto Assembleia Nacional, a mesma resolve fixar esse partido pirata, com garantia de voz e voto aos mesmos, sendo que tal participação será regulada através de regimento interno. Normativa 02 de 2016. Fica instituída a criação de regimento interno, o qual será elaborado pelo conjunto dos associados filiados no partido pirata, através do lome, o qual passará a ser a ferramenta oficial de deliberação e consulta, sendo que para aprovação do mesmo não haverá necessidade de fixação de coro. Esse é o entendimento dos demais temas da necessidade de coro. Ah, tá. Mas, se quiserem botar coro no regimento interno, podem botar. Não, não. Não é só não. É pra tudo. É aí no regimento interno que talvez a gente tenha... Parabéns. A justiça, a priori, é pra tudo. Não tem mais coro. Eu não sei se é... O regimento interno vai... E que tipo de assunto tem que ter que coro? Bom... No... Normativa 03 de 2016. O regimento interno deverá regular os processos disciplinares internos, comendo qualquer medida de caráter punitivo como medida extrema. Bem como as multas previstas na estatutas ficam inaplicáveis. Normativa 04 de 2016. Será realizado para fins de cadastramento junto ao GOMB-16 Até 31 de dezembro de 2016 Sendo que aqueles que não participarem terão sua conta desativada Somente podendo ser reativada após o fornecimento das devidas informações Eu quero um ponto de agradecimento Ah, eu chutei aqui só para botar um prazo até, a proposta é outra Eu só botei um prazo para nós A gente sabe O GOMB que propôs Começar para três dias A gente pode começar a partir de 14 Vamos fazer o seguinte Com a data gente, dois meses Três meses Só que não esqueçam que durante esses três meses A gente vai deixar de estar usando o nome e deixando de construir o arranjamento Mas não é excludente? Não, não é Três meses A conversão de hoje Mas a gente já pode começar a discussão sim Três meses Vou botar aqui depois Só uma informação Eu não tenho acesso a... Já conseguiu? Pode ser Com relatório mensal Com relatório mensal E agora eu não estou lendo ali 38 de primeira 28 de primeira 28 de primeira 28 de primeira 28 de primeira Tá gente Normativa 05 Regimento interno Elaborado nas ações executivas E como irá dispor Sobre situações organizacionais e administrativas O regimento interno a ser elaborado Irá dispor Sobre as atuções citando O alcance que o regimento vai poder ter Volto a dizer O regimento Obrigatoriamente vai ter que dispor Sobre isso Se lá na hora de formatar o regimento Fizer discurso sobre outra coisa Problema Agora isso aqui não pode ficar de fora Então nós temos formas mais democráticas De gestão Ou poder gerar Assim de condicionar Então quando já tem isso Eu procuro dar mais mil fracos E a outra proposição que eu ia fazer aqui Pelo que aconteceu Na verdade É ter que ter E CPF Mas aí o partido Subseguia aqui Eu acho que Então tá, segue Vamos lá Vamos votar Vou fazer depois a votação Isso vai ser votado Tá Daí eu tenho esse ajuste pra fazer Enfim Quando O programa agora Eu também sou favorável No entanto Como a gente tá num processo de votação Um dos encaminhamentos da última Nem é minha pauta Mas é só por uma questão de ordem mesmo Um dos encaminhamentos naquele negócio de metas É que tinha gente que propôs Eu acho que se A gente poderia votar Se a gente quer isso ou não E se sim Já votar nessas pessoas Ou pelo menos Abrir um processo de inscrição Pra que se vote Depois da votação do programa Né Então eu acho É porque isso Não é proposta minha Quando tiver lá Eu vou votar contra Mas alguém propôs Que tivesse pessoas responsáveis Eu acho que a gente poderia votar Se a gente quer isso ou não E caso a gente vote sim Abrir uma lista Para as pessoas colocarem O estatuto já versa sobre isso Né A gente tá lá É O caso é botar em prática isso Não Mas elegeria a pessoa Não Não Elegeria não Mas já versa sobre Para um grupo de setorial Pode participar Tem um regimento É O Estatuto prevê A criar Não Então A gente eleger alguém Quem quiser fazer Faz agora A gente eleger alguém Antes Só se torna um porta-voz De um grupo Antes que alguém presidir Quem é o porta-voz Ela vota naquele grupo E o porta-voz já é aquele cara E eu falo assim Eu não voto aquele cara Nem vou passar a porta daquele grupo Então que tal encaminhar A criação O CTS Mas não tem Eu A primeira Ela tá trazendo Só Justificando Que foi a proposta Que foi a proposta No momento Que talvez A Sim É que a gente vai ter que votar É o CTS Estava sendo passado por cima Então já tem o procedimento E não é matéria Da Assembleia Eu falo por criar meios Para existir Essas setoriais A única que tinha A única que tem no estatuto É a setoriais De gêneros Gêneros Relações Internacionais É trabalho Você trabalha E quer colocar em palavras Eu acho É que Isso tem que ficar mais claro Mais acessível Para as pessoas Por exemplo O setorial de gênero E não Sabe Não tinha muito Que já tá fragilizado Para fazer isso O que é que vai fazer Teria alguém Teria vontade De fazer isso acontecer De Proceder no encaminhamento Um grupo setorial Para ajudar A fomentar grupos setoriais Escreve Que eu acho necessário Fazer Assim Não